Oi pessoal, eu estou aqui na barraca da Bete Cheirosinha, que fica aqui no Belo Peso, em Belém do Pará. E olha só, uma figura única, simpática, é a sexta geração que já está aqui, né? Começou lá com a vó da Bete, com a mãe da Bete, a Bete, o filho da Bete, e agora já veio o neto, né? Bete, conta um pouco dessa história aqui, se apresenta para o Brasil aí. Deixa eu me apresentar, eu sou a Bete Cheirosinha, daqui do Belo Peso, de Belém do Pará. Eu trabalho com as ervas medicinais há 53 anos. Então a extratividade, ela era da minha vó, passou conhecimento para minha mãe, a minha mãe passou para mim, eu já estou passando para filhos e netos. É a sexta geração, tá? Tudo de bom. Olha, aqui, o carro-chefe daqui é esse atrativo do amor, olha, quem mais procura é ele. Porque ele é preparado com carrapatinho, agarradinho, chega-te a mim, chora nos teus pés, pega não me larga, faz querer quem não me quer, vai buscar quem está longe, e queira não queira, vai ter que me querer, tá? E para que que serve, vai? Aí usa assim que nem um perfume, passa-se chamando, ó. Eles vêm todos, papuamos. Eu não me lembro. Tá, mas tem mais uma... Aí depois tem outras coisas. Vamos lá. Olha, a Viagra Natural da Amazônia. Ela é preparada com marapuama, catuaba, jucá, pau-ferro, guaraná, moleque-sefe, açoita-cavalo, arranca-toco, suspende até calçada. Esse era, é bom, faz comportamento físico, falta de memória, tira estresse e fraqueza sexual quando o caba tá... Devagar, quase parando, olha. Tem que tomar um poderoso. Olha, Beto. Olha, a mansa braba. Em casa, se você tiver uma pessoa braba, olha o sistema como é, aqui no Pará. Braba, nervosa, neurastênica, estúpida, bruta, ignorante. Está aqui, a mansa braba. A mansa, quebra-chibança, disciplina, cala a boca, cachorrinho, sentado, calado, chega ali e chora igual um cachorrinho. Olha só, quanto sucesso, hein? Quanto sucesso, é verdade. A Beto e trabalha. Chama dinheiro, eu quero esse. Eu quero esse. Chama dinheiro. Chama dinheiro, eu quero esse. É preparado com a folha do louro, cominho, canela, tá? E folha de chama na colônia. Aí usa que nem um perfume pra atrair a grana. Olha, que legal. Eu uso muito isso aqui porque eu rebento aqui, olha. Olha, Beto, quero levar isso aí tudo. Chama dinheiro, aqueles pontos aí, catuaba. É, um perfume sucesso. Roberto, quantos anos você está aqui? A Beto, todos os anos. 53 anos. 53 anos está aqui. Vero Peso. Olha só. Então, olha pessoal, vindo pra Belém do Pará, não deixe de visitar Vero Peso e conhecer a barraia de pé. A barraia de pé. Número 31. Ok, pessoal? Um abraço e amanhã... Beijo, amanhã estarei lá na inauguração. Não se esqueça. Eu quero que você separe os negócios poucos pra mim, que eu vou levar.